Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí? Jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 reb Vem cá me aprender, baby, teach me ACIE I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like your taste, just know the signal race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh la la la, ooh la Wind up my way, so they know that I don't play If you win the win, then you stand out of my way Bola, 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 Bola Lugia, Bola, Bola, Bola Lugia, Bola Bola, 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 Bola Fiesta de barrio gastando la suela Cómo se baila en la favela Real, nunca telenovela Ferrari e joguete que voam Sempre caliente e nunca frio Como carnavales de rio Diamantes dan escalofrio Arroba J Balvin, dale click al bio Ave Maria, pasta de calor, tienes agua fria Soy testigo de tu grosería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fria Yo me aprobado de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no queria Pai a Don Tone que yo bajaria Bola, hipbola, hipbola, bola, hipbola, hipbola Bola, hipbola, 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 Cheapá-me, cheapá-me Let's go Let's go Let's go Let's see the band